E agora nós vamos conhecer um pouco mais Da história de Malvino Salvador O ator amazonense que se mudou De sua terra natal aos 18 anos E partiu rumo a São Paulo Para descobrir a carreira de modelo E hoje em dia é um dos protagonistas Da novela Caras e Bocas Da Rede Globo Mas antes de estrelar nas telinhas da Rede Globo Em Manaus Malvino Era caixa de banco e fazia Faculdade de Ciências Contáveis Por diversão fez um desfile E foi imediatamente convidado A ir para São Paulo trabalhar como modelo Os primeiros seis meses Quase fizeram Malvino abandonar A recente profissão e voltar Para o banco, pois as dificuldades Eram muitas. Nessa época Então começaram a aparecer trabalhos Em campanhas publicitárias que acabaram Estimulando Malvino a investir Na carreira de ator. Foi então Que passou a se dedicar aos Cursos de interpretação. Em 2001 O ator participou da peça Musical Blue Jeans, dirigida Por ninguém menos que o Wolf Maia E agora curtindo o auge De sua carreira, em seu currículo já constam Sete novelas, dois filmes E uma peça O que será que esse amazonense ainda vai continuar Aprontando por aí? Fique ligado na telinha e confira Tudo sobre Malvino Salvador Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri